Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Reis do canal Viagens Looping. Hoje eu vou falar pra vocês uma coisa que foi fundamental, que eu sei que fez com que eu conseguisse o visto ali naquele momento, quando a gente consular, percebeu. Antes eu só queria te pedir um favor, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Nós somos Viagens Looping em qualquer rede social, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto aqui. Então, nós somos um canal que a gente fala muito de dicas de visto e turismo de maneira geral, beleza? Mais um favorzinho que eu vou te pedir, deixa um like aqui no vídeo, porque o YouTube tem dado muito valor pra essa métrica, então quanto mais like tiver. E se quiser comentar, responder, deixar alguma sugestão lá nos comentários, fique à vontade também, beleza? Vamos ao que interessa. Bom, como é que foi o meu visto? Na verdade, eu já tô na minha segunda... Eu já fiz uma renovação, tá? Mas eu... Antes de eu conseguir o meu visto, né, de turismo, eu fiz o meu preenchimento sozinho. Na época, eu comecei... Eu disse que eu ia, né, lá no DS, eu disse que eu ia pra Nova York. Acabei não indo pra Nova York, fui pra Los Angeles. Isso aí já é uma grande dica, tem muita gente que acha que se você colocar no DS-160 que você vai pra Orlando, você obrigatoriamente tem que ir pra Orlando. Não, tá? Não existe isso, você imagina, não é obrigatório. Você vai ter 10 anos pra usar o teu visto. Muita coisa acontece em 10 anos. Você pode não querer mais ir pra Orlando, por exemplo. Tá? Então, isso aconteceu comigo. Eu me lembro que tinha uma mudança, como você já faz mais de 10 anos, tinha uma mudança em relação ao passaporte. Depois de aprovado, você já lá no próprio consulado, você pagava pra entregar ele na tua casa. Não é igual hoje, né? Hoje, você paga a taxa no site do CADV, né? O Centro de Atendimento ao Solicitante de Vista. E tem uma coisa ruim. Se teu visto for negado, o valor fica pro consulado, né? Custa R$60,00 por passaporte pra que eles entreguem na sua casa. Eles chamam de entrega premium, né? E eles entregam lá na tua casa. Voltando ao assunto. Bom, cheguei lá, não fiz assessoria na época. Eu mesmo fiz. Fui com a cara e a coragem. Cometi um... Não digo um erro, mas uma coisa que hoje eu não faria. Eu comprei antes, tá? Comprei pacote antes. Levei reserva de hotel e depois de muito tempo fui saber que, na verdade, o consulado nem aprova isso. Eles não gostam disso. Eu não precisei falar isso, tá? Mas... E assim, só deixando claro, tá? Já que eu toquei nesse assunto. Se você quiser comprar um pacote de viagem, compre. Isso não é um problema. Mas eu indico que você compre num lugar onde, caso o seu visto seja negado, você consiga trocar por outro pacote. Então, por isso que eu indico o pacote do URB. Porque no URB, se você não quiser mais viajar para aquele local, você pode pegar aquele crédito e deixar ele para marcar para uma outra viagem, tá? Então, você pega aquele crédito da passagem para os Estados Unidos. Se algo der errado no seu visto, você pode ir para a Europa, você pode ir para algum lugar no Brasil mesmo, enfim. Então, eu cheguei lá, fiz a entrevista normal, mas eu já tinha feito viagens à Europa antes, né? Então, eu me lembro que eu dei o meu passaporte para a gente consular, uma mulher, e ela olhou. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, ah, você já foi a Copenhague? Eu falei, já. Eu, de fato, já tinha ido a Copenhague, um lugar maravilhoso. Indico a você conhecer. E ela falou assim, nossa, lá é muito bonito, né? Lá é muito legal. Eu falei, é, com certeza, é um lugar maravilhoso. Ela falou, ah, seu visto foi aprovado. Desse jeito. A minha entrevista se durou, sei, dois minutos, foi muito. Ela foi desse jeito que eu falei aqui para vocês, tá? Então, quando eu fiz um post disso, né, lá no Instagram, o pessoal caiu em cima de mim, ah, não, mas isso não é 100%. Isso eu também não disse que era 100%. Eu disse que te ajuda, né? Lá no post eu falei que ajudava as pessoas. Mas por que isso? Por que existe essa situação? Por que isso aconteceu comigo? Por que a gente consular agiu dessa forma só porque eu já tinha ido a Europa? Tem a ver com dinheiro? Não. A explicação é muito simples. O pensamento do agente consular, lembra-se, o objetivo dele é não permitir que pessoas vão ilegalmente para os Estados Unidos. Basicamente é isso, tá? Então, ele imagina que se eu fui para a Europa que não precisa de visto, tá? A Europa não precisa de visto. Se eu fui para a Europa para um local onde não precisa de visto e não virei imigrante, significa que eu não vou virar imigrante nos Estados Unidos, que é muito mais difícil. Então, esse é o pensamento. Ah, mas tem gente que vai para a Europa e depois vai para os Estados Unidos e vira imigrante. Tem. Mas essa é a maneira como eles tentam filtrar de alguma maneira, tá? De alguma forma. Então, para a Europa, já tive cliente que tinha ido para o Japão e a gente consular agiu da mesma forma. Nossa, eu fui para o Japão, o seu visto está aprovado. Por quê? Porque aí já caiu em outra situação, né? Nem por causa da imigração. Pô, esse cara é um viajante, de fato. O cara foi para o Japão. Pouca gente vai para o Japão. O Japão é um lugar caro, é um lugar exótico. Então, ele foi realmente para conhecer, não era o objetivo dele. Tá? Então, isso tudo tem peso. Nem sei se ele tem a ver com dinheiro ou tem a ver com a imigração. Mas tem contextos, né? Tem lugares que você, de fato, você fala assim, caramba, esse cara é viajante. Pô, esse cara já foi para a América do Sul toda. Foi para a Tailândia, por exemplo. Esse cara é viajante, né? Agora, Europa é 100% a ver com a parte da imigração. Se esse cara não virou imigrante na Europa, que não precisa de visto, a chance dele virar imigrante nos Estados Unidos é muito pequena. Porque se ele tivesse a necessidade de virar imigrante, ele ia ficar no Portugal, gente. Que não tem barreira de língua, ganha em euro, tá? Tá cheio de brasileiro, tá? Mas se o cara quiser que tiver com esse objetivo, ele teria virado lá, tá bom? Então, foi assim que aconteceu comigo. Isso foi fundamental para eu conseguir o meu visto, tá? O fato de eu apresentar o meu passaporte e assim que a gente constrolar, ler o que eu tinha ido ao Copenhague, o meu visto foi aprovado. Presta atenção, o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que isso é uma regra, uma lei. Ah, teve fulano que eu conheço, que foi para a Europa e teve o visto negado. Ok, provavelmente não comprovou vínculo, tá? Provavelmente o perfil dele não se encaixava naquilo que o consulado pensa, o consulado monta, né? O perfil de que eles acham que é, né? Então, assim, não estou aqui dizendo que isso vai funcionar para todo mundo, mas funciona para muita gente, pelo que eu falei anteriormente, pelo perfil de pessoa que não está afim de imigrar. Beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado, tenha tirado essa sua dúvida, tá? Se você tiver alguma pergunta, escreve aqui nos comentários, tá? Não deixe de curtir esse vídeo como eu pedi anteriormente. E quero te agradecer por ter ficado aqui até agora nesse vídeo, beleza? Obrigado e até a próxima.